De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Com a gente também, a OralSim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Olha, você tem alguma dúvida, mande um WhatsApp para OralSim 996002707, 996002707. Zelar, distribuidora de água mineral em Marília e toda a região, ligue para Zelar 3454-3330 e Proeste Nissan. Carro, o seu zero quilômetro, a sua espera lá, uma Kix, já pensou, o Versa, o Sentra, o March. Ah, você quer um semi-novo? Também semi-novos, multimarcas com a melhor condição para você lá na Proeste Nissan. A Proeste Nissan dá negócio. Fale com o Maurício e toda a sua equipe, você vai ser muito bem atendido. Diga que você acompanhou aqui no Conexão, que você já vai ganhar até um desconto maior, pode acreditar. O programa Conexão, conversando hoje aqui sobre a oitava edição do Bazar das Grifes, que acontece nos próximos dias 20 e 21, semana que vem, e tem a renda ali da entrada, né, da bilheteria, em prol da ACC, Associação de Combate ao Câncer. Você que ligou o televisor agora, a gente está aqui com a Maria Antônia, e agora a gente está recebendo a Maria Antônia Antonelli, que é presidente da ACC, e a gente está recebendo a Ange Lemos, que é a nova parceira aqui do Bazar este ano, e eu queria que ela falasse para a gente primeiro, Ange, um pouco assim sobre o convite, como foi feito, e aí como é que você recebeu esse convite. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui. Obrigada a você, boa noite. O convite veio de uma forma bem inusitada. Eu tive um sonho, que eu estava participando do Bazar, eu estava contando ao meu marido que eu ia participar do Bazar das Grifes. Já conheço o projeto, participo como cliente há muitos anos, e comentei com uma colega, e ela me passou o contato da Marcinha, e assim foi, fizemos um contato, ela falou que ainda havia um espaço disponível, e fechamos o espaço para a gente participar esse ano. Então, literalmente, foi um sonho. Foi um sonho. E é um sonho estar participando. Que legal, meu. Foi um sonho. Muito bom. Olha aí, são coisas que só, assim, quando tem realmente todo esse caráter aí filantrópico e tal, né, que a gente vivencia algumas coisas assim maravilhosas. Quando vem do coração. Não é verdade? Que legal. E aí, fala pra gente um pouco, você, qual que é o nome da sua marca? Eu sou distribuidora independente da Juness. Juness. Isso, a Juness é uma multinacional americana que desenvolve produtos para o aprimoramento da juventude. No segmento, nós temos cosméticos e a linha de nutrição também. Acredito que a maioria das pessoas conheçam já alguns dos nossos produtos, mas não conseguem vincular um pouco a marca ainda. O nosso carro-chefe hoje é a nossa linha de nutricosméticos à base de colágeno, que é a nossa família Nara. E que é o nosso carro-chefe, que as mulheres ficam enlouquecidas com ele. Fala em colágeno, parece que a mulher ainda gosta disso, né? Valeu Antônio, me ajuda aí, Valeu Antônio. Andy, Andy, é isso que o Marcos usa. Eu acho que sim. Faz muito tempo. Eu acho que ele usa Juness. Ele usa Juness, com certeza. Eu ia falar aqui que vocês devem estar usando Juness, vocês estão todas aí com a pele bonitinha, tudo certinho. E olha, realmente é muito legal, você vai ter a oportunidade de conhecer os produtos da Angie lá no bazar e ter aí, vai ter algum espaço de demonstração, alguma coisa assim? Sim, sim. Nós teremos demonstração de produtos, degustação da parte de nutrição também. Ah, tem a parte nutricional também? Tem, tem a parte nutricional, barra de proteína. Mas hoje está muito em alta, né? Sim, sim, sim. A nossa linha de nutrição, a nossa linha de emagrecimento e ganho de massa magra, ganhou o prêmio da Forbes. Isso muito me interessa, vamos conversar sobre isso. Ganhou o prêmio da Forbes como o melhor programa de emagrecimento e tonificação muscular. É um programa de oito semanas, muito interessante. Olha que legal. Vem também com uma reeducação alimentar. Então as pessoas vão ter oportunidade de conhecer os nossos produtos, degustar de alguns lá no nosso stand no Bazar das Grifes semana que vem. Que legal. Olha aí, Maria Antônia, então mais uma parceira que entra para o bazar, né? E que para a CC que vive tudo isso e que acaba sendo beneficiada diretamente pelo bazar, é muito legal, né? Saber que as pessoas estão sonhando em participar do bazar. Olha que legal. Sim, maravilhoso. Por isso que eu disse para a Marcinha, o Bazar das Grifes é uma parceria, é um casamento, né? E como diz, né? Para sempre, para a vida inteira, né? Se Deus quiser. Eu conheço alguma coisa dessa marca da Nara, né? Nara. Que é o colágeno. Está vendo? Aí ela já começou a confessar. Depois disso que sou eu que estava fazendo aí, ó. Porque assim, Marcos, geralmente esses produtos, eles não são bons de tomar. Eles não têm, ou não têm gosto, ou sei lá. Eu não sou muito de tomar essas coisas não, mas o de tangerina deles é maravilhoso. É verdade. Você já ganhou uma propaganda, olha que beleza. Tangerina é o que eu gosto, né? Uma garota propaganda. Eu tomo eventualmente, mas assim, é bem interessante mesmo e contar com mais uma parceira, né? Para nos ajudar nesse trabalho voluntário é muito importante, né? Porque além de deixar você bonito, né? E as mulheres mais bonitas ajuda a salvar vidas, né? Porque eu acho que as pessoas, estar doente é uma condição. Ter dignidade é uma obrigação, que seria uma obrigação do poder público, mas já que ele não dá, então nós... Porque o cidadão é um direito, né? É, para o cidadão é um direito, isso. O cidadão é um direito, você colocou muito bem. Então, já que ele não tem muitos direitos, nós tentamos, né? Dessa forma voluntária, mas nunca sozinhos. Porque sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Nós dependemos do Bazar das Grifes, das outras parcerias, dos outros eventos para seguir na caminhada, né? Então, tudo é bem-vindo. Então, a gente dá força e apoia e agradece a Deus e a eles por toda a parceria durante esses oito anos. E acho que também o que ajuda muito é que acaba acontecendo uma aproximação também, né? Das empresas com a instituição, com a ACC, né? Sim, com certeza. Porque aí nos procuram, por exemplo, quando a gente tem outros eventos, a maioria das lojas, se não todas, que participam do Bazar das Grifes, sempre nos ajudam no fornecimento de prendas, ou numa parceria relacionada a uma porcentagem de uma venda. Então, sempre nos ajudando de alguma forma. Legal, ó. Então, você está convidado, convidada para curtir, para conferir aí o Bazar das Grifes, que acontece neste final de semana. Aliás, neste final de semana não, no próximo final de semana, dias 20, 21. Aliás, dia 20 é o feriado de Corpus Christi, né? Sim, sim. É a quinta-feira e aí na sexta também. R$ 5,00 a entrada. Lembrando que a entrada será revertida na sua totalidade para a Associação de Combate ao Câncer. Então, você pode realmente pagar lá a sua entrada com a certeza de que você vai estar destinando, assim, para uma causa nobríssima, que é o trabalho que a ACC tem realizado aí na nossa cidade. E vai conhecer ali lojistas que estão, além de, né, mais do que simplesmente o comércio, tem esse pensamento, tem esse sentimento, assim, como organizadora, como a Márcia, tem esse sentimento mesmo de ser solidário, de participar das questões sociais da nossa cidade. Então, eu acho que a obrigação nossa, enquanto sociedade, é estar prestigiando, né, esse Bazar. Fazendo parte, dizendo assim, ó, isso aí, eu incentivo e eu apoio essa ideia. Inclusive, assim, nós temos que agradecer a população mesmo, porque todo mundo vai comprar. Isso que é bom, né? Mas muitos, eles pagam a entrada de bom grado, porque eles sabem que estão ajudando a CC, é muito transparente, né, a Marcinha procura deixar isso muito claro, né, então todo mundo sabe, ela não quer nem saber da bilheteria, a bilheteria é nossa, sabe, a bilheteria, o quanto deu, é o controle, né, pelo número de pessoas que entraram, e as pessoas ainda concorrem a vários prêmios, tem sorteios no final do Bazar, é muito legal. E os produtos da Juness, eles vão estar numa condição diferenciada também lá no Bazar? Sim, estarão numa condição diferenciada, para clientes preferenciais, que a gente chama de preferenciais, mas que serão para todos os clientes que visitarem o Bazar, teremos descontos bem especiais. Olha que legal, então se você já conhece os produtos e sabe da qualidade, vai lá e aproveita essa condição especial, torne-se um cliente. Se você não conhece os produtos, vai ter oportunidade, ela mencionou aqui, algumas demonstrações, algumas degustações, enfim, vai ser muito legal, uma grande oportunidade de você conhecer ainda mais os produtos, e também quero mais uma vez reforçar que tem o Bazar da ACC lá dentro também, né, Maria Antônia? Sim, eles nos cedem um espaço, né, esse ano vai ser bem na entrada, logo que entrar já vai ter o nosso Bazar, é o Bazar do Artesanato, onde a gente vende artesanato, os produtos da nossa cozinha ativa, né, várias coisas. Então é mais uma oportunidade também de nós termos uma renda, né, porque toda renda é revertida, você sabe, todo mundo acho que sabe, para a compra de suplementos, medicamentos, atualmente cestas básicas, fraldas, etc. Legal. E a Juness, você tem uma loja física, ou é via site, como é que é? Exato. Não existe loja física, são os distribuidores, né, que são os vendedores dos produtos também, mas nós também temos um site que é dentro da plataforma da Juness, cada distribuidor tem o seu site com o seu nome, as pessoas podem comprar tanto pelo site, quanto diretamente com os distribuidores. Comprando pelo site, chega direto na sua casa, com tranquilidade, também pode ser aplicado os descontos também pelo site, mas comprando diretamente com o distribuidor, num rápido, um prazo rápido de dois, três dias, os produtos já chegam para os compradores. Que legal. Olha, a gente vai para o intervalo, quero te agradecer, viu, Angie? Obrigado pela presença aqui. Obrigada a você. Parabéns aí pela iniciativa de participar do bazar também. Obrigada. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção, um grande sucesso. Será, será. Obrigada. Valeu. A gente vai para o intervalo, volta na sequência, para falar mais aqui do Bazar das Grifes, que acontece nos dias 20 e 21. Você não pode perder lá na APCD. Rápido intervalo, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano. Com a gente também, OralSim Implantes Dentários, a rede de clínicas número um em implantes dentários no Brasil. Se você tem alguma dúvida com relação à sua saúde bucal, mande um WhatsApp para OralSim 99600 2707. O doutor Marcelo Rodrigues responde aqui no nosso programa. E também com a gente, a Zelar, distribuidora de água mineral. Zelar tem o telefone 3454-3330. E também conosco, a Proeste Nissan, na Tiradentes 1268. Na Proeste Nissan, dá negócio. Na Proeste Nissan, você tem carros zero quilômetro, mas tem também seminovos, multimarcas em condições imbatíveis. E quer um detalhe? Lá você compra o seu seminovo. Além de você dar o seu usado como parte de pagamento, e ele é muito bem avaliado, você ainda tem um ano de garantia no seu seminovo. Só a Proeste Nissan faz isso para você. Na Tiradentes 1268, em Marília. Rapidinho o intervalo e a gente volta na sequência. Não sai daí não. Até já.